Nessa quinta-feira, às oito horas da noite, o Botafogo vai enfrentar o Ituano na final do Troféu do Interior. Ontem, o time de Ribeirão Preto venceu a Inter de Limeira por 3 a 0. Durante a tarde, somente as reservas treinaram no estádio Santa Cruz, que atuou na vitória contra a Inter de Limeira, voltou a campo, mas teve um dia de recuperação. O time está motivado em busca do Troféu do Interior. O quanto que é importante, quando você representa uma camisa tão tradicional como a do Botafogo, deixar sua marca com o Troféu, porque aí nos corredores do estádio sempre vai ter lá um quadro com a equipe que brigou, que foi campeã do interior. Então a gente está buscando isso muito forte. E os atletas entenderam isso e compraram a ideia mais uma vez. Porque não é fácil mobilizar a equipe depois de uma eliminação como a gente teve. A classificação para a final veio na noite de segunda, em jogo que o Botafogo começou no ataque. E já aos 14 minutos, Bruno Michel levou perigo ao gol da Inter. Cruzamento pela direita e quase que o goleiro é surpreendido. Cruzamento ali dentro da área, vai direto para o gol e a defesa do Frigieri. Matheus Carvalho tenta e para mais uma vez na defesa de Frigieri. Matheus para o gol e a defesa do Frigieri. Segundo tempo e o Pantera continua na pressão. A cobrança de escanteio para na trave, mas o time recupera a bola. E a jogada pela direita encontra Matheus Carvalho, que não desperdiça. Contra-ataque para o tricolor, Dudu Atamoto acelera e amplia o placar. Falta na esquerda, Frigieri defende e evita o terceiro. Nos acréscimos, Bruno Michel encontra Mantuan dentro da área, que fecha a vitória. Final, Botafogo 3, Inter de Limeira 0. O Botafogo volta a campo já nesta quinta-feira pela disputa do Troféu Interior contra o Ituano. Pelo tricolor ter feito a melhor campanha, o jogo será em Ribeirão Preto. A vitória vale vaga na Copa do Brasil de 2023. A gente vai ter uma chance de colocar a prova, essa situação, de mostrar que a gente poderia realmente brigar, a gente vai brigar pelo Tito e poderia ter classificado.